Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma cocada de colher. Tá chegando no final do nosso especial de festa junina aqui gente, mas calma que ainda vai ter mais uma receita na quarta-feira mas já estamos em clima já de despedida do mês de junho, né? Comenta aqui embaixo o que você tá achando, se você gostou das receitas que a gente teve aqui esse mês porque teve muita coisa gente, muita coisa típica aí, tanto doce como salgada, muitas ideias aí pra você arrasar na sua festa junina que agora vai se tornar julina, né? Porque tem muita festa aí junina, julina, até festa agostina, pelo menos uns três meses aí comendo milho, comendo amendoim, a gente consegue, né gente? Então já chega de falação, já deixa o like aqui desde o comecinho se inscreve no canal se não for inscrito e aproveita assim que se inscrever e já ativar o sininho de notificações que é pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E chega de falação e partiu começar essa receita, roda a vinheta! Panelinha aqui no fogão, gente! Vamos começar essa receita que é muito simples, muito fácil de fazer e se você quiser aprender a fazer a cocada tradicional, aquela uma que a gente compra em barraca, sabe? Aquela uma de pedaço assim, eu já te ensinei num vídeo mais antigo aqui do canal, vou deixar aqui em cima você pode clicar e ir lá assistir. Essa receita aqui é uma outra ideia de uma cocada de colher que fica cremosa aí pra você servir em potinhos, por exemplo, sabe? Ou pra fazer pra vender também você pode colocar em embalagens assim, fechadinha. É uma ideia diferente, tá? Foge um pouco da tradicional e que fica tão gostosa quanto, gente. Então aqui na panela a gente vai começar colocando uma caixa de leite condensado. O coco, aqui a gente vai usar 200 gramas de coco ralado e tem uma super dica pra você. Se você puder, se você encontrar, se você quiser aí usar o coco fresco, gente, ralado na hora, fica muito mais gostoso, tá? Porque tem muito mais sabor, ele não vai ter tanto açúcar como o coco comprado pronto. E uma dica importante também, se você for comprar o coco já de pacotinho, evita de comprar aquele coco que é só um pó com açúcar, sabe, gente? Você sente até pela textura a hora que você pega no pacote. Você vê que é pó com açúcar, gente. É muito doce, não tem nada de gosto de coco e vai ficar muito doce também no final. Então se for comprar o de pacotinho, tenta comprar desse tipo aqui, ó, que é o coco em flocos, ó. Ele tem açúcar, mas é muito pouco e você sente bem o sabor do coco, porque ele é um floquinho mais grosso, maior. Fica mais gostoso a hora que a gente for comer, porque a gente consegue sentir bem ali, morder os fiapos do coco, tá? Vamos colocar também leite de coco pra complementar no sabor de coco, já que é uma cocada, né? Então vai também leite de coco. E por último, a gente vai colocar aqui uma colher de sopa de manteiga, gente. Pode ser margarina também, se você não tiver manteiga, tá? Tanto faz. Foi. Botou tudo aqui, é só isso. Vamos dar uma mexida e ligar o fogo, gente. Vocês vão perceber que essa cocada de colher aqui é muito parecida com um beijinho, com um brigadeiro de coco, tá? A gente vai cozinhar ele aqui até ele ficar no ponto mais firminho e desgrudando do fundinho da panela. Quando a gente passar a espátula pelo fundinho aqui, ó, a gente vai conseguir enxergar bem o fundo. Vai estar fervendo também. Vocês vão ver como que fica. É rapidinho. E olha só o ponto, gente. Como eu te falei, ó, igual brigadeiro. Você passa a espátula assim pelo fundinho da panela, abriu o caminho, você conseguiu ver o fundo da panela, tá no ponto certo, gente. Olha que bonito que fica. E o cheiro também tá maravilhoso. Vou desligar aqui o fogo e aí a gente já pode servir. E pra ficar ainda mais bonito, vou decorar com algumas dessas fitinhas de coco aqui, gente. É o coco fresco ralado assim, ó, em fitinha. Dá um charme, né? Fica mais bonito. Tcharam! Olha só que coisa mais linda que fica. Agora é só servir e aproveitar. Olha isso, gente. Gente, que maravilha que fica, ó. Bem cremosinho, bem consistente. E é delicioso. Tá bem cocudo. Ou seja, com bastante gosto de coco, bastante sabor de coco. E não se preocupa que não fica muito doce, porque o leite de coco que a gente colocou dá uma suavizada no doce, tá? Não fica enjoativo, não. Dá pra você comer um potinho desse aqui tranquilo. Hum, delícia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, tá bom? Segura que na quarta-feira ainda vai ter a última receita aqui do nosso especial de festa junina pra vocês, que a minha mãe vai fazer. E comenta aqui o que você acha que vai ser, tá? Vou dar um spoiler aqui, gente, que é um doce caseiro. Um doce assim, de mãe, de vó, que vocês já me pediam há bastante tempo pra fazer. Fica aí. Quero ver aqui os palpites de vocês, tá? Comenta aí o que você acha que é. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, compartilha pra todo mundo assistir também. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!